Esse domingo é um dia que eu lembro muito bem É dia daquele homem que o seu filho quer bem Dele não pode esquecer Só sendo pai pra saber o valor que um pai tem Todo filho lembra bem quando era garotinho Que o pai botava no colo e a ele dava carinho Do pai não pode ter queixa Que o pai quando é pai não deixa seu filho sofrer sozinho Papai sempre está pertinho, é por isso que eu digo O pai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo Papai é eternamente um espelho como gente Além de pai é amigo Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo Papai que já fez por mim e continua fazendo Me deu carinho sobrando Que se eu viver lhe pagando Ainda morro lhe devendo Um pai trabalha sofrendo e pra o filho não falta nada Mas quando seu filho é ruim Que só vivem coisa errada Pode ter barba ou bigode O pai tem direito e pode De dar-lhe uma chibacada Se um filho for numa estrada É caminhando com seu pai Ele vai com um amigo que com certeza não trai Se o filho errar um passo Ele segura em seu braço Mas o seu filho não cai Domingo abrace seu pai Porque valor ele tem Domingo é o dia dele E a ele eu dou nota cem Nota de pai é assim E a nota serve pra mim Porque eu já sou pai também Quem seu papai vivo tem Sente um amor profundo Pai do céu é pai primeiro E pai da terra é pai segundo E o poeta com coragem Dedica essa mensagem A todos papais do mundo